E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo Maitim, pra gente correr aqui no Autódromo Emanos Rodrigues no México, grande prêmio do México, esse vai ser o primeiro final de semana completo, que eu vou fazer depois do título que eu conquistei no Mundial de Pilotos lá na corrida sprint, nos Estados Unidos, e bom né, enfim, a gente não tem nenhuma novidade, aqui a mudança no regulamento que já foi anunciada, mas eu pretendo melhorar o carro, visando ainda essa temporada, já que eu vou ganhar bastante pontos de recurso daqui até o final da temporada, então eu vou comprar mais uma melhoria grande, visando melhorar o carro ainda nessa temporada, pra aí sim depois eu começar a guardar os pontos a adaptar o carro pro regulamento da terceira temporada, aqui no México eu estarei usando o capacete que o Pérez usou na vida real, fiz aí, não sei ainda se eu troco o motor por inteiro aqui no México, pra não ter que tomar mais punição no restante da temporada, aí no campeonato já sou campeão, tá aí a taça né, o Piazza é o segundo, depois o Russell, o Gasly, o Ocon, o Novis, o Pérez, o Durham, o Alonso que já tá fora, o Durham e Alonso empatados né, aí o Leon Lawson, o Leclerc, o Albon, aí o Sargent, o Drogo, o Stroll, o Hamilton, o Sainz, o Magnus, o Impotas, o Tsunoda, o Nick, o De Vries e o Gordiusu, nas equipes a minha equipe aí liderando, depois a McLaren, a Mercedes, a Alpine, a Red Bull, a Aston Martin, a Williams, a Ferrari, a Haas, a Alfa Romeo e a Alfa Tauri, então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo, chegamos, final de semana limpinho, sem previsão de chuva, aqui no México, aí como eu falei, vou dar uma olhada na situação do motor, porque aqui no México é a pista que eu gosto de fazer isso né, de trocar o motor, largar de último, porque daí se precisar voltar o motor, por alguma especificação antiga, eu volto aí, eu não tomo punição, enfim, então eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão ver aí os meus resultados nos treinos livres e a gente se encontra daqui a pouco já no treino de classificação. Tchau, tchau. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Soins, Verstappen e o Oscar Piastri. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou, mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Fórmula 1 E são Mestre dos Ajustes, Leclerc e Carlos Sainz. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! Mestre dos Ajustes, Leclerc e Carlos Sainz. A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3, Norris, Mestre dos Ajustes e Sérgio Pérez. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O AR RAREFEITO DO AUTÓDROMO HERMANOS RODRIGUES REPRESENTA UM DESAVIO ÚNICO NÃO SÓ PARA HABILIDADE DOS PILOTOS COMO TAMBÉM PARA A EFICIÊNCIA DOS MOTORES 17 CURVAS FORMAM ESSE CIRCUITO DE 4.2 KM ESPERE VELOCIDADES INCRIVEIS A MAIS DE 350 KM POR HORA E ULTRAPASSAGENS NAS ZONAS DE FRENAGEM DAS CURVAS 1 E 4 MAS ANTES VAMOS DAR UMA OLHADINHA NO GRANDE DE HOJE LANDO NORRIS VAI LARGAR NA PRIMEIRA POSIÇÃO E É O ESTÉBÃO O BOM QUE LARGA EM SEGUNDO CONSIDERANDO O RESTO DO GRID NÓS TEMOS DUHAN ALBON BOTAS SERGEANT PERES VERSTAPEN O OSCAR PIASTRI STRAW GASLEY HAMILTON SAINZ DRUGOVICH JO O LION LOSSEN MAGNUSEN RUSSELL DEVRIS LECLERQUE TISSUNODA E MESTRE DOS AJUSTES ESTÁ QUASE NA HORA DAS 5 LUZES VERMELHAS SE APAGAREM VAMOS VER QUEM VAI LIDERAR HOJE ANTONY DAVISON ESTÁ AO MEU LADO OUTRA VEZ AQUI NA CABINE DE TRANSMISSÃO ANTONY É MUITO BOM TER VOCÊ AQUI CONOSCO ESTOU CURIOSO COM A SUA EXPERIÊNCIA NAS PISTAS COMO EVITAR QUE O NERVOUSISMO DA CORRIDA TOME CONTA DE VOCÊ NA HORA DE ALINHAR OS CARROS NO GRID BOM, IMAGINO QUE ELES ESTEJAM COMEÇANDO A SENTIR A ADRENALINA ANTECIPANDO A CORRIDA ATÉ A PRIMEIRA CURVA COMO SE ESTIVESSEM SE PREPARANDO PARA A BATALHA O DESCONHECIDO CAUSA NERVOUSISMO MAS ISSO É BOM OS MANTEM CONCENTRADOS NO MOMENTO E NO AMBIENTE AO REDOR ENQUANTO NOS PREPARAMOS PARA COMEÇAR O GRANDE PRÊMIO VAMO LÁ ACHO QUE É A CORRIDA UAS PARADAS MAS SE DER PARA FAZER UMA SÓ BELEZA LAWSON TAMBÉM ACABOU TOMANDO PUNIÇÃO NO GRID AÍ ESTÁ! A VOLTA DE APRESENTAÇÃO COMEÇA E A EMPOLGAÇÃO ESTÁ AUMENTANDO ENQUANTO ENQUANTO NOS APROXIMAMOS DO COMEÇO DA CORRIDA QUAL EQUIPE CHEGARÁ NO TOPO? QUEM TERÁ AS ESTRATÉGIA CERTAS PARA A CORRIDA DE HOJE? VAMOS DESCOPRIR LOGO! ENQUANTO OS CARROS VOLTAM PARA O GRIDO PARA SE ALINHAR PARA O COMEÇO DA CORRIDA CADA PILOTO DEVE ESTAR QUERENDO CONSEGUIR A MELHOR LARGADA QUE PUDER E TERMINAR A CORRIDA DE HOJE NO PÓDIO E SE NÃO DER, PELO MENOS FICAR NA ZONA DE PONTUAÇÃO E VOCÊS PERCEBERAM NÉ, QUE EU TOU USANDO O NÚMERO 5 VOLTEI A USAR O NÚMERO 5 MAS AÍ, ACHO QUE LÁ PRA LAS VEGAS AS ULTIMAS DUAS CORRIDAS DA TEMPORADA LAS VEGAS E ABU DAB VOLTO A USAR O NÚMERO 35 E AÍ NA PRÓXIMA TEMPORADA EU VOU ME AQUETAR COM OS NÚMEROS USANDO O NÚMERO 1 FIXAMENTE AÍ MEU CARO VAI ALINHANDO E VAMOS PARA A LARGADA AQUI NO MÉXICO LÁ IN PRACTICE FOR 2000... O NÚMERO 4 A ZustANDPORADC3 A PRACTICE FOR THE LEGAS MAFID TRUE A-MANIR 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 Lemenei e agora vamos nos concentrar no restante da corrida não era assim que eu queria forçar a ultrapassagem mas já que foi o simbolou sozinho ali Agora posso sair, esqueci o melhor. O verdadeiro Sérgio Pérez está ali atrás das ruínas, hein? Stroll à frente. Atenção para essa distância à frente. 1.7 segundos. Ele está com pneus macios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1.26.0.9 O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro a frente na zona de DRS. Já vai passar o Alba. Aí, ó. Eu joguei. Vou vender para cima do Stroll e do Bottas. Ok. Cuidado nas ultrapassagens. Essa daí foi arriscada demais. A gente podia ter recebido uma punição. Está aí o aviso do Jeff. Tem que ter mais cuidado mesmo. Liguei o modo em foguete. Completamente no modo em foguete. Aí vem as duas ruínas aqui, ó. Está bem aqui, ó. No meio. E aí. Eu e o Verstappen. Ah, quem está em quarto é o Sargent, não é o Alba. Olha só. Em tão poucas voltas, eu saí de último e já estou aqui. Insisto. Curioso é que o Sargent, ele está na frente. Mas ele está de pneu médio. Oh, o Verstappen. O amigo, perdi a freada. Distância para o carro da frente, 1.9 segundos. E já a freada, mas... Consegui trazer. Já estou na quinta posição. Quatro voltas de corrida, eu saí de último e já para a quinta. Sendo que o Sargent e o Loga Sargent não estão longe. Aliás, o Burra e o Sargent. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui na metade da corrida. Já tivemos aí duas bandeiras vermelhas. O rodado é de pilotos que... Trancaram os outros que vinham atrás. Na segunda, a relargada. O Burra conseguir pular de quinto para primeiro. E esses pilotos vão ficar aí na pista até o final. Eu sei que eu vou parar. Na volta, 22. Ainda para variar, teve um... Não sei o que está. O Ocon está atrás de você. Vamos. Distância para o carro de trás. 3.6 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram nove voltas. O tempo na última volta foi de... 1, 20, 0.7. É, o Ocon está muito bem na parada. Estou na liderança, mas eu tenho que parar daqui a pouco. Já volta 22. O Balos acabou aí de fazer a ultrapassagem em cima do... O Logan Sargent. A primeira relargada eu cheguei a usar os pneus médicos. Então deu muito certo. Chegando na hora da parada, você vai de pneus macios Tá bom, o Sargent vai tomar a ultrapassagem do Durhan Já foi, ó, o Durhan já foi tracido O Sargent vai poder atacar o Thoros O Lausso também vai se dar bem, porque o Lausso tá com o pneu duro pra ir até o fim Tá rodando já com ele, tá ocupando só com o rem do álbum Quando eu trocar o pneu, eu vou ver isso, pelo menos vou ter aí É, condições pelo menos brigadas pelo pódio Chegar entre os 5 primeiros colocados Chegar o Opon só se o pneu dele tiver muito, mas muito gasto Vou montar o pneu agora Esse Opon já vem chegando, né Mas vamos ver aí o que que vai acontecer Vamos lá pras últimas 3 voltas de corrida Troquei os pneus e tô virando Tô virando aí praticamente 2, às vezes 3 segundos mais rápido Em relação a que ficou com o pneu duro Vou contar com o problema no motor Nando está à sua frente Distância para o carro da frente? 2.7 segundos Ele está com pneus duros gastos Os pneus do carro adversário já rodaram 24 voltas O tempo na última volta foi de 1, 20, 0.9 Você tá ganhando em torno de 6 décimos por volta É, na última volta foi de um tempo Você tá brigando com o Opon Vamos ver se eu consigo ganhar largando de último, né A Lua deve passar o Opon agora pra entrar no código Imagino eu que o 9 está apertando o pé agora Pra não deixar que eu chegue, né Até porque, ó O pneu também já não tá nos seus melhores dias Lando à frente A diferença com o carro da frente é de 2.3 segundos Ele está com pneus duros gastos Os pneus do carro adversário já rodaram 25 voltas O tempo na última volta foi de 1, 21, 0.1 Você tá se aproximando 4 décimos por volta Ó, foi só 4 décimos mais rápido do que o... Do que o 9 O pneu tá acabando O pneu também tá... Nós tá fazendo o esforço dele ali Temos em torno de 4 voltas de combustível Pra não deixar eu usar a... A asa móvel Nique de Gris e Leclerc abandonaram a corrida Nessa segunda metade Totalizando aí então... 4 abandonos Em condições normais Fazia tempo né Que eu não via tanto Abandono assim É, e nós tá fazendo o esforço dele Colega, última volta Vai que é sua Nós logo a frente Trigue pela posição Certo A diferença a frente é de 2.2 segundos Ele está com pneus duros gastos Os pneus do carro adversário já rodaram 26 voltas O tempo na última volta foi de 1, 20, 0.8 Você tá ganhando um décimo por volta Pra mim tá bom né Barrando de último Tendo que fazer um pit stop a mais do que todo mundo Ainda vou chegar em segundo Pra mim tá ótimo Esse resultado Nós vamos subir um pouquinho no campeonato O Durra vai subir mais ainda né Ele vai desempatar com o Alonso Olha o que eu tô vendo aqui O Sargent que tá de pneu duro Ele não conseguiu passar um piasco Tá... O pneu duro gasto de quase 30 voltas Olha aí a festa no estádio Após vai cruzar E eu logo atrás O capacete do Pérez Foi um grande prêmio fantástico E uma ótima vitória da McLaren Fala pra mim Anto O que você acha que selou a vitória pra ele hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado Como sempre não se trata só da velocidade pura Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível Então a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante Poupar os pneus Foi aí que a corrida foi ganha Enquanto os vencedores se encaminham pro pódio Nós só podemos imaginar as comemorações que vão acontecer na McLaren hoje à noite Parabéns pra todos na equipe que garantiram a vitória E provaram que eles são uma força a ser reconhecida nas pistas Tá aí o Noves Vencedor aqui O Noves ganha a corrida, né? Eu ali já campeão O Durra Ali o Jack Durra no pódio de novo Tá continuando o trabalho O Alonso deixou pra trás, né? Vamos então para o resultado final dessa corrida aqui no México Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Orlando Norris Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem E aposto que vai pra casa, com razão, se sentindo todo orgulhoso Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela Bom, que final para mais um fim de semana de corrida Agradecemos a todos por se juntarem a nós E vemos vocês na próxima Então tá aí a vitória do Lando Norris Eu na segunda posição Jack Durra em terceiro Ocon em quarto O Pérez na quinta posição Depois o Verstappen Pierre Gasly, o Stroll Tinha punição, caiu para oitavo Piastre em nono E o Logan Sargent Completando a corrida na décima posição E não passou o Piazzi Que tava com pneu duro de quase trinta voltas O Lawson terminou onde largou em décimo sexto E se tivesse mais algumas voltas O Drogo pegava ele O Drogo que trocou os pneus No campeonato né Já sou campeão Vou abrindo vantagem pro Piazzi Russell Verstappen Gasly Ocon Pérez O Durra Alonso O Lawson Se fizer mais alguma pontuação Ele entra no top 10 do campeonato Leclerc Albon Sargent Aí o Drogo O Stroll O Hamilton O Sainz Magnussen Bottas Tissou Nuda Nick De Vries E o Zou Nas equipes A minha equipe Caminhando pro título Depois McLaren Mercedes Alpine Red Bull Aston Martin A Williams A Ferrari A Haas A Alfa Romeo E a Alfa Tauri Então vamos avançar Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso Ver aí como é que a gente tá de rivalidade E ver o que acontece antes da gente ir pra Interlagos E aí voltamos Todo mundo ganhando em nível de fama E aí vamos pra Interlagos Por grande coincidência né Vou lá Vou gravar Esse vídeo de Interlagos Poucos dias depois Aí da Da Corrida da Vida Real Corrida que Teve a emoção até os metros finais né Com aquela Com aquela Com aquela disputa do Alonso E do Pérez pelo terceiro lugar Se a linha de chegada fosse uns 10 metros mais a frente Na diferença de tempo O Pérez teria botado o biquinho do seu carro Do seu carro Na frente do carro do Alonso E foi pro bico mesmo né O rival Vou escolher o Leclerc A Red Bull tá melhor A Red Bull tá melhor A Red Bull tá melhor O grande prêmio do Brasil Em Interlagos Poucos dias depois da Corrida Da Da Vida Real Então é isso pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí Nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau